Cara, eu nunca sei onde é que está a câmera frontal do celular. Você sabia que cerca de um milhão de smartphones irregulares conectam-se à rede todos os dias aqui no Brasil? Embora a compra de smartphones genéricos seja a única forma de algumas pessoas conseguirem ter um aparelho para comunicação pessoal, esses aparelhos estão na mira da Anatel. Olá, tudo bom com você? Olá, tudo bom com você? Hoje eu não estou aqui para falar nem de nenhum dispositivo, nem para mostrar qualquer tutorial. Hoje nós vamos falar sobre o bloqueio de smartphones piratas que a Anatel começou a implementar agora em maio. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, começou no dia 9 de maio a bloquear os smartphones piratas que vinham recebendo avisos por SMS há pelo menos 75 dias atrás. O alvo são os aparelhos piratas, normalmente adquiridos no comércio popular, alguns até de origem bastante duvidosa. Inicialmente foram bloqueados apenas os aparelhos com DDD 61, 62 e 64 dos estados de Goiás e do Distrito Federal. Mas a medida vai se expandir para todo o Brasil. Os usuários desses aparelhos começaram a receber avisos por SMS há pelo menos 75 dias atrás, ou seja, vinham recebendo de forma contínua esses avisos até que de fato aconteceu o bloqueio, sendo bloqueados os aparelhos não homologados pela Anatel ou por qualquer outra agência por ela reconhecida. Portanto, aparelhos que não foram produzidos por nenhuma marca oficial, como é o caso da Xiaomi, como é o caso da Samsung, da Apple, da LG, da Huawei e outras, ou que tiveram o seu e-mail modificado ou inserido como um e-mail de um aparelho roubado ou que estão com algum e-mail genérico, foram os aparelhos alvos deste bloqueio. Se você já utilizava um desses aparelhos bem antes de receber os SMS de aviso de bloqueio, você pode ficar tranquilo. Seu aparelho não será bloqueado, desde que você não modifique o número de telefone dele. Ou seja, é possível inclusive fazer a portabilidade, mas você não pode ativar um novo número. Caso contrário, seu aparelho será bloqueado. Em outras palavras, o número que você está utilizando agora deverá ser utilizado neste aparelho, a não ser que você queira que ele seja bloqueado. Esse bloqueio não está ligado ao número de telefone, mas o número e-mail que está no aparelho. É um número que identifica o seu aparelho em qualquer lugar do mundo. É um número único, como uma digital. E se seu aparelho for bloqueado, o SIM card, o seu chip, continua funcionando. Apenas o seu aparelho não poderá mais ser utilizado para fazer ligações telefônicas. A medida adotada pela Anatel visa reduzir o número de aparelhos no comércio, provenientes de roubo, de furto, de modificações, inclusive no e-mail, clonagem, entre outros. E também visa manter a segurança do usuário, porque esses aparelhos não homologados, eles acarretam o maior risco de acidente, acidentes elétricos e qualquer outro tipo, quando não certificados por órgãos oficiais de cada país. Os aparelhos adquiridos no exterior, desde que de marca e, portanto, regulamentados em seus devidos países, eles não serão bloqueados. O bloqueio visa apenas aqueles aparelhos que não têm marca. Por exemplo, se você tentar localizar o site do fabricante, você não vai encontrar. Se você tentar encontrar qualquer informação sobre quem produziu aquele produto, você não vai encontrar também. Esses são aparelhos genéricos, podem ser limitações, inclusive, fuja das limitações. Réplicas perfeitas não serão réplicas perfeitas depois que pararem de fazer chamadas telefônicas, ou de conectar ao 3G ou ao 4G, ou até ao 4G e-mail. Você pode consultar se o e-mail do seu aparelho está regular ou não, entrando no link que está aqui na descrição do vídeo. Para você acessar o e-mail do seu aparelho, basta que você consulte ele na caixa do aparelho. Se você não tiver mais a caixa, e se a bateria do seu aparelho for removível, você pode tirar a capa da bateria e olhar ali no compartimento da bateria, que normalmente tem o número e-mail ali, ou se o seu aparelho tiver a bateria selada, como é o meu caso, você pode digitar asterisco, jogo da velha, 6, jogo da velha, no discador do seu smartphone. Acabou de adquirir o seu aparelho e descobriu que ele é um aparelho irregular, eu recomendo que você volte à loja ou contacte o vendedor que te forneceu esse aparelho e solicite a troca ou a devolução do seu dinheiro. Caso contrário, você vai ter um aparelho que faz praticamente tudo que o aparelho normal faz, porém ele não vai fazer ligação telefônica, que na minha opinião é um motivo de existir um smartphone. Se aconteceu do seu aparelho ser homologado pela Anatel ou fazer parte da lista de smartphones que não serão bloqueados, é melhor que você procure uma assistência técnica, porque alguma coisa aconteceu de errado ali. Ou o seu aparelho pode ter tido o número e-mail modificado, ou ele pode, na verdade, ser aparelho vindo de furto a caminhões, por exemplo, e colocado à venda, então é melhor você se prevenir para não ter ali um bonito peso de papel que acessa a internet com Wi-Fi. Você pode acessar a lista desses smartphones aqui na descrição do vídeo, e se você está se achando um sortudo por ainda não ter recebido nenhum aviso, calma. O bloqueio dos aparelhos vai acontecer gradativamente e vai terminar só lá em 2019. Ela vai acontecer por etapas, começou por Goiás e o Distrito Federal, e vai continuar nas demais regiões. Aqui na descrição do vídeo tem a lista com as regiões, os códigos de área e o período do ano em que esses bloqueios vão começar a acontecer. Os avisos dos bloqueios começaram a ser emitidos 75 dias antes do seu aparelho ser bloqueado. Então, você vai receber alguns avisos de tempos em tempos e, completados os 75 dias, seu aparelho vai ser bloqueado. Então, fique atento com os aparelhos que você adquire, adquira de lojas conhecidas, adquira de bons vendedores, verifique se o número e-mail não está dentro daquele grupo de aparelhos que estão irregulares e seja feliz utilizando o seu smartphone. Fuja das réplicas! E se esse vídeo te foi útil, compartilhe ele. Algumas pessoas podem não estar sabendo dessas informações. Inscreva-se aqui no canal, ativa ali o sininho para receber avisos quando novos vídeos chegarem. Obrigado por assistirem este vídeo e até o nosso próximo encontro.